Olá pessoal, tudo bem? Sou Gustavo Scatolino, professor de Direito Administrativo, coaching para concursos, escritor, tenho ali atrás meus livros da editora Juspojo e de outras editoras também, e hoje eu vou falar sobre um assunto que é a minha trajetória até a minha aprovação no STJ, que foi em 2004. Estou na PGFN desde 2010 e em 2004 eu passei no concurso do STJ, mas para contar a minha trajetória até o concurso do STJ, eu tenho que voltar um pouquinho atrás e contar um pouquinho da minha história para vocês também. Eu fiz a faculdade de Direito e a minha intenção inicial não era fazer Direito, eu queria fazer outros cursos inicialmente, pensava em fazer Educação Física, depois acabei desistindo, queria fazer vestibular depois para a área ambiental, engenharia florestal, alguma coisa nessa área, gostava muito de acampar, de viajar e nesse caso pensava em fazer isso, também depois acabei desistindo, e foi até um pouco assim, um pouco por falta de opção que eu fui fazer o Direito. A minha irmã é defensora pública federal e já fazia na época de Direito, então meio que falta de opção eu fui fazer o Direito que eu sabia que eu ia ter uma abrangência muito grande. Então fiz a faculdade de Direito, entrei na faculdade, confesso também, sem saber muito bem o que eu queria fazer, não sabia se eu queria advogar, porque não tinha ninguém na família que exercia a advocacia, não pensava diretamente em concursos, porque eu também não tinha ninguém na família que era concursado, então entrei na faculdade meio que perdido, enquanto na faculdade já tinha ali colegas que entraram focando a advocacia, outros já eram servidores, queriam formar em Direito para fazer um concurso melhor, e outros já eram servidores em cargos bons e queriam só uma especialização. Então entrei na faculdade, meio que perdido, sem saber de muita coisa, o tempo foi passando, e eu conheci um colega na faculdade que ele já entrou com essa direção, eu quero ser servidor, quero ser concursado. E o interessante é que esse colega já entrou com esse foco, e no quinto semestre da faculdade ele já tinha sido aprovado em vários concursos, inclusive no concurso de delegado da Polícia Federal. E para ele deu certinho, que a gente formou, e ele foi chamado para fazer o curso de... foi chamado já para tomar posse, ele fez o curso de formação já na faculdade, no último semestre, e aí ele formou na faculdade, e já foi nomeado, e já foi ser delegado da Polícia Federal. E aí eu comecei a ver casos como desse colega, casos como de outros colegas, e eu comecei então a direcionar, pensei, acho que o meu foco é concurso. Eu já fazia também estágios em escritórios de advocacia, onde eu já estava me identificando também com a profissão de ser advogado, mas eu comecei a pensar, comecei a direcionar para concursos. E aí eu comecei a fazer concurso, fazia inicialmente sem estudar nada, me sentia pessoa mais idiota, mais burra, porque eu fazia as provas, e era só nota ruim. Então isso no começo foi até meio decepcionante para mim mesmo, porque eu pensava, não, concurso também é só para pessoa muito inteligente, não é para mim. Mas aí eu fui insistindo, insistindo, as coisas foram acontecendo, e aí eu comecei a focar no concurso de área policial, que é o que eu tinha escolhido, gostava muito de atividade externa, gostava da atividade, me identificava bastante. E aí eu fiz um curso na época, eu já estava mais ou menos no oitavo semestre de Direito, já estava quase formando já na faculdade, e aí eu fiz um curso para delegado de polícia, fiz um cursinho, foi um cursinho muito bom. E após esse cursinho eu tive um upgrade muito bom no meu livro de estudos. E como que eu fazia esse cursinho? Por que ele foi importante até que eu chegasse no STJ? Eu fazia o cursinho, tinha aula, nesse caso, de manhã, e eu fazia estágio à tarde e fazia faculdade à noite. Fazia o cursinho pela manhã, e à tarde eu dava um jeito, junto com o estágio ali, que era só quatro horas, dava um jeito de ler o capítulo que eu tinha da aula no cursinho, durante o dia eu fazia isso, e depois eu pegava as anotações da sala de aula, e só complementava com o que tinha do livro nas minhas anotações de sala de aula. Então, por exemplo, tive uma aula de processo penal hoje de manhã, eu ia ler a matéria no livro, que eu tinha adotado para estudar, naquele caso, lia a matéria competência no livro, e só complementava no meu resumo o que no livro, o que no resumo não tinha. E eu fui fazendo isso com várias matérias, fui fazendo os meus resumos, para quê? Para que eu não pegasse livro mais. Depois que eu conseguia assistir as aulas de processo penal, e resumir, complementando com o livro, eu não pegava o livro mais. Qualquer prova que eu ia fazer, eu só revisava aquela matéria no meu caderno, e já conseguia acertar as questões. Acabou que eu fiz esse cursinho para delegado de polícia, e até eu fazer o concurso de delegado de polícia, antes de que isso acontecesse, saiu o concurso do STJ. E quando saiu o concurso do STJ, eu já estava num tipo de trabalho, que eu tinha feito a opção de trabalhar menos, e me dedicar mais aos concursos. Eu cheguei em casa, estava recém formado, isso foi em 2003 para 2004, recém formado, eu falei assim com a minha esposa, eu falei assim, olha Luciana, eu não quero advogar, o escritório que eu estou fazendo estágio, vai me contratar, assim que eu estiver formado, não vai ser grande coisa que eu vou ganhar de remuneração, mas vai dar para começar. Estava casado já, recém casado, inclusive até a minha história, até o casamento, um dia eu conto para vocês, mas eu casei, eu era estagiário do escritório, eu achava que eu estava sendo louco de casar estagiário, mas acho que o mais louco era a minha então namorada, que virou noiva, que aceitou casar comigo sendo apenas um estagiário. Mas as coisas aconteceram para a gente, a gente se esforçou muito, as coisas deram certo, graças a Deus. Então, ela já trabalhava, eu era estagiário, estava formando, ia ser contratado, e ela disse assim, não Gustavo, você quer se dedicar mais aos estudos? Você acha que o seu foco é o concurso, é a área de concurso? Então pode sair do outro emprego, não vai ser contratado nesse escritório, fica só no outro, que você tem um serviço que vai te dar mais flexibilidade. A minha esposa me apoiou nessa época, comecei com meu pai, meu pai, como ele tem aquela mentalidade, a mentalidade é um pouco mais antiga, ele não deu esse apoio inicial, ele disse que era besteira eu fazer isso, eu entrei em contradição no que ele me disse, e resolvi largar um dos empregos, e ficar só no outro, que teria mais flexibilidade. E aí eu entrei a fundo nos estudos, estudava bastante, manhã, tarde, noite, todo o tempo que eu tinha era para estudar, final de semana, até o concurso do STJ, que foi em junho, eu fiz outros concursos, tive várias reprovações, várias reprovações, mas isso foi me amadurecendo, até eu chegar no concurso do STJ. Fiz concurso da PRF, fiz concurso do DETRAN, fiquei em vários concursos, por um pontinho, dois pontinhos. e quando saiu o edital do STJ, que foi em junho, eu falei, agora eu vou passar nesse concurso. Eu já tinha feito estágio no escritório, que a minha função era, praticamente, passar o dia no STJ, atrás de processos, tirando cópia, fazendo anotações, conversando lá com os servidores, para tentar adiantar os processos do escritório, então eu conhecia muito bem o STJ, e eu gostava de lá. E eu dizia, quando sair um concurso para cá, vou fazer esse concurso, e eu vou ser aprovado. Então eu entrei de cabeça mesmo no STJ, peguei o edital, fiz uma análise, e olha só, como eu já tinha feito aquele cursinho lá atrás, da Polícia Civil, para delegado, eu já tinha um material meu, praticamente pronto. Todas as matérias, eu já tinha os meus resumos feitos, de direito civil, processo civil, penal, processo penal, administrativo, constitucional, as matérias básicas, já tinha tudo pronto. Então o processo penal, o que eu fiz? Eu fiz praticamente resolução de questões. Eu pegava o meu resumo, lia o meu resumo naquela parte, e depois ia fazer questões, fazia muitas questões. O que não tinha no meu resumo, era difícil não ter, eu procurava e fazia complementação. E eu pegava as questões que eu errava, eu fazia anotações, tudo, e eu ia acrescentando os resumos, de modo que eu não tivesse que pegar livro, daquela matéria, nunca mais. Fiz com todas as matérias, eu lia o resumo, lia o resumo, fazia a questão, lia o resumo, fazia a questão. Quando teve concurso do STJ, então a prova, o concurso foi em julho, não, perdão, foi, a prova foi, a prova, o edital foi em maio, a prova foi mais ou menos em julho, teve dois meses. Então eu estudei bastante para esse concurso, focado, o que me ajudou, foi os resumos que eu já tinha, e eu quando fui fazer o concurso, eu não esperava passar dentro das vagas, achava que eu não estava preparado ainda, eu esperava ficar entre os 500 aprovados, porque eu sabia que no último concurso, foram 500 aprovados, para o cargo que eu queria, que era na lei judiciária, área judiciária, se eu ficasse entre os 500, eu tinha a previsão de ser chamado aí, nos próximos quatro anos. E para minha surpresa, eu fui aprovado dentro das vagas, fiquei na posição 127, e fui nomeado logo em seguida, fui na segunda leva, teve uma leva de 100 nomeações, depois uma outra leva de 100 nomeações, e eles não nomearam todos de uma vez, para fim de organização interna deles, então eu já estava na segunda nomeação, o concurso foi em julho, e no dia 24 de agosto do mesmo ano, eu estava sendo nomeado. E olha que interessante, nesse período que eu decidi, trabalhar menos, ficar no escritório, que era um serviço mais eventual, e demandava só umas duas ou três horas por dia de trabalho, e o resto era para estudar, não tinha planos, estava recém casado, não tinha planos, da gente ter filhos naquele momento ali, e nesse meio do caminho, a minha esposa engravidou, a gente não estava planejando, mas Deus mandou, a gente aceita com muito agrado. E aí aquilo foi até uma motivação para mim, porque eu já estava estudando ali, no gás, na sagacidade, olhava para minha esposa, e a barriga crescendo, a barriga crescendo, isso foi todo o meu tempo ali de estudo, então isso me dava uma motivação, porque eu pensava, meu Deus do céu, eu casei estagiário, saí do trabalho, e agora ainda a minha esposa engravidou, e isso foi uma motivação para mim, que fazia estudar mais, e eu não tinha na época ainda plano de saúde, pensar, pô, meu filho vai nascer, como é que vai ficar a questão do plano de saúde, e deu tudo certo, que nesse caso, meu filho nasceu, e eu, no caso, fui nomeado em agosto, e já em agosto, meu filho nasceu em julho, em agosto, ele estava no plano de saúde. Vamos só complementar aqui então, que a bateria do celular está acabando, e pessoal, então, o que aconteceu? O meu caso com o STJ, foi uma preparação, foi um crescimento que eu fui tendo, ao longo do tempo, comecei fazendo concursos menores, fui reprovando, fui reprovando, reprovei em vários concursos, quando chegou o STJ, eu já estava preparado ali, nos meus conhecimentos, para aquele concurso, para ser aprovado, mas olha só, para a minha surpresa, e para a de vocês também, que pensam assim, ah, então só vou passar no concurso, depois que eu fizer toda essa trajetória? Às vezes não, quando entrei no STJ, teve um curso de formação lá, de 15 dias, e todos os novos servidores, fizeram um curso com 100 pessoas, e a gente se conheceu bastante ali, e o curioso, é que a gente foi conversando, e trocando experiências, tinha muitas pessoas ali, que estavam no seu primeiro concurso, muitas pessoas mesmo, tinha pessoas ali, que trabalhavam o dia inteiro, fizeram um cursinho à noite, e foram para a prova, e conseguiram ser aprovados, então o meu caso foi assim, para mim, eu tive um crescimento ao longo do tempo, cresci ao longo do tempo, em conhecimento, em experiência, para fazer a prova, mas para outros, foi de primeira, isso acontece também, a gente acha, é cada dia mais difícil, mas isso pode acontecer, e pode acontecer até, no caso, se for com você, então essa é uma história, que eu conto aqui, do concurso do STJ, fica lá de 2004, até 2010, foi um órgão muito bom, depois eu passei na PGFN, e isso é uma história, para outro vídeo, que foi uma outra preparação, que eu já tinha, um cargo, e eu queria passar em outro, e a preparação foi um pouquinho diferente, até porque eu já tinha mais experiência, então o STJ foi interessante, porque eu abri mão de um trabalho, para poder me dedicar ao concurso, foi uma opção que eu fiz, a minha esposa me apoiou, e tudo deu certo para mim, talvez isso pode estar acontecendo com você, dúvida, vou deixar o trabalho, não vou, isso é uma questão muito pessoal, faça uma avaliação, do que você vai ter de benefício, e de prejuízo, se você realmente vai conseguir estudar, se você ficar dedicado só a isso, se é o seu perfil, se o seu trabalho, realmente hoje, toma toda a sua energia, e o seu tempo, de modo que você não consiga estudar, converse com as pessoas, que vão fazer parte, dessa sua trajetória, seja pai, seja mãe, seja marido, esposa, filho, seja quem for fazer parte, envolva todos, para que seja uma decisão em conjunto, as pessoas venham a te apoiar, e quando eu estava para o concurso do STJ, falei para vocês, estava em um trabalho, que eu ganhava menos, já estava casado, então a situação estava bem apertada, quase não saía, não viajava, não fazia nada, era o dinheiro ali, para o dia a dia mesmo, e teve uma história interessante, nesse meio do caminho, que eu tenho mania, de fazer em casa, o seguinte, todo o dinheirinho que sobra, às vezes, para não deixar ali na minha vista, e eu não ficar gastando, eu tenho uns casacos, aqui em casa, que ficam guardados, eu jogo no bolso do casaco, e eu até esqueço, que o dinheiro está lá, então na época, isso foi em 2004, eu tinha guardado uns 500 reais, num bolso de um casaco, e eu nem lembrava mais, e aí eu peguei, um monte de casacos velhos, que eu tinha, e eu dei para uma pessoa, que passou na porta da minha casa, e pediu uma roupa, e eu dei para esse cara, e esse cara, foi tão legal comigo, porque ele falou assim, olha, o senhor, você me deu esse casaco aqui, só que ele tem, um dinheiro, esse dinheiro não é meu, deve ser seu, e o cara me devolveu o dinheiro, e ele me devolveu esse casaco, que eu tinha dado para ele, na verdade, devolveu o dinheiro, em uma hora, que eu estava muito apertado, de dinheiro, estava faltando dinheiro, até ali, para as coisas, meio que do dia a dia, estava precisando, não queria pedir para os meus pais, e ele devolveu o casaco, olha, tem esse dinheiro aqui, e era um dinheiro, que em 2004, era 500 reais, eu tinha guardado no casaco, e tinha esquecido, e eu estava pensando, já, em aceitar uma proposta, de trabalho, que ia comprometer-se, muitas horas de estudo, mas em razão, dessa questão financeira, eu ia acabar aceitando, mas, olha o que aconteceu, no meio do caminho, eu tinha esquecido, de um dinheiro, deixei esse dinheiro, em um casaco velho, que eu tinha, dei o casaco, para uma pessoa, a pessoa, teve honestidade, de falar comigo, sobre o dinheiro, ela me devolveu o dinheiro, e eu, usei aquele dinheiro, para as coisas, que eu precisava, então, eu vejo aquilo, como um incentivo, dizendo, olha Gustavo, pode continuar a estudar, que quando a coisa apertar, quando a coisa apertar, tudo vai dar certo, fique tranquilo, eu tinha, comigo nessa consciência, isso me fez, também, motivar, a continuar a estudar, o meu estudo, deu resultado, eu fui aprovado, nas vagas, concurso foi em julho, e no dia 24 de agosto, de 2004, eu já estava, nomeado, e já estava trabalhando, no STJ, e foi muito legal, porque a gente entrou, numa data, foi dia 24, e não deu, para entrar, logo, na outra folha, de pagamento, então, acabou, que quando a gente, recebeu, a nossa remuneração, foi já em setembro, alguma coisa assim, e foi equivalente, a duas remunerações, atrasadas, porque a gente, entrou mais tarde, na folha, então, foi uma grana, que eu recebi, assim, que, nossa, foi maravilhoso, a gente fez uma viagem, a gente comprou, coisa que a gente queria, foi muito recompensador, então, eu deixo para você, essa mensagem, para você, não desistir, não desista, insista, se o seu foco, é ser aprovado, não desista, desistir, no caso, tem que ser, a sua última opção, só se for a última opção, que você pode desistir, agora, se o seu foco, é passar, continue, que as coisas, vão acontecer, se você gostou do vídeo, dá um like, curte o vídeo, compartilha, comenta, e faça a sua inscrição no site, se você não está inscrito, ficamos aqui, e até o próximo encontro, com mais direito administrativo, e mais...